Oh 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 oficial é a brisa no mulhau de brazo no inverno porque se não vale o seu paixão que perdeu o inverno E se eu penso, ela fala, me leva a minha troca e me topa como ela me topa. Ela vem passar a andar no lugar, sem ninguém a vida não é nada. Para o bem e para o mar eu vou falar. Não há quem nunca vai mudar com a nilha escuridão em minha vida. Não há quem nunca vai mudar com a nilha escuridão em minha vida. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.